Olá pessoal, tudo bem? Bom, resolvi fazer uma aula hoje um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bom, tenho recebido várias dúvidas por e-mail, isso é muito legal. Mostra que o pessoal está interessado no curso, está precisando do curso e eu resolvi atender. Então, o que vai acontecer? Pela primeira vez nós vamos desenvolver um software do zero e vamos até o ponto final do software, que é prepará-lo para distribuição. Vamos criar um arquivo instalador do software, vamos preparar ele. Eu vou apresentar então a estrutura das próximas três aulas. A gente não vai ter somente uma aula para falar sobre isso e eu vou utilizar as aulas 36, 37 e 38 do curso de programação. Vou apresentar agora então os tópicos que serão abordados nas aulas. O primeiro tópico é manipulação de arquivos. Vamos trabalhar não só com arquivos TXT, vamos trabalhar com arquivos em qualquer extensão. Principalmente nós vamos criar uma extensão para o nosso software. Vamos deixá-lo bastante personalizado. O segundo tópico importante é o uso de funções. Vamos utilizar várias funções para manipular o nosso código. Vamos fazer o uso de menus, usando switch case, while para fazer o menu. E principalmente tabela ASCII. Vamos entender a fundo como funciona a tabela ASCII, apesar de ter abordado esse tópico já em uma outra aula. Mas ele vai ser de extrema importância no nosso objetivo aqui. E o tópico principal da aula, que é criptografia de dados. Recebi vários e-mails perguntando como que a gente faz a criptografia de dados. Como que pode ser feito. É uma forma de você transmitir uma mensagem, transmitir um arquivo. E se uma pessoa pegar esse arquivo, ela não vai ter acesso ao conteúdo. Ou melhor, ela tem acesso, mas não vai entender nada do conteúdo dele. Porque está tudo criptografado. Então, vamos criar um software que é capaz de criptografar uma mensagem. E descriptografar um arquivo. Um arquivo de texto. Por isso que nós vamos utilizar manipulação de arquivos. Ok? Vou explicar agora então como vai funcionar o sistema de criptografia. Creio que as funções anteriores aqui a gente já trabalhou. E o principal mesmo é a criptografia de dados. Como que funciona quando você acessa um site que o site é criptografado. Ou seja, o site tem o protocolo dele. É o HTTPS. Facebook é HTTPS. Youtube, sites do Google. Sites de compras usam o protocolo HTTPS. Funciona da seguinte forma. Você acessa o site. No momento que você acessa, o servidor cria uma chave pública. Que ela vai estar no seu navegador. E é criada uma chave privada que está no servidor web. A chave pública é usada para criptografar o código. Por exemplo, você digitou seu e-mail e senha. Então, o seu navegador vai utilizar a chave pública para criptografar os dados. Ou seja, vai pegar o seu e-mail ali e vai fazer um cálculo em cima dele usando a chave pública. Só é possível descobrir o seu e-mail utilizando uma chave privada para fazer a descriptografia dos dados. Ou seja, se você criptografa com a pública, você só consegue descriptografar com a privada. Se você criptografar com a privada, você só consegue descriptografar com a pública. E essas chaves são únicas. Elas são correlacionadas matematicamente. Ou seja, uma chave pública só casa, vamos dizer assim, com uma chave privada. Você não consegue casar chaves públicas com chaves públicas e nem privadas com privadas. Segundo a nossa imagem aqui, nós temos um texto original. É utilizado um algoritmo para criptografá-lo usando a chave pública. Ele criptografa o arquivo. Aqui você consegue ler, está vendo? Está verdinho, está tudo reto. E ele deu aqui um texto cifrado. Ou seja, você não consegue entender nada. Está tudo embaralhado, vamos dizer assim. No servidor, usa-se a chave privada para descriptografar o algoritmo, o código. E você tem o texto original. Por que a gente faz isso? A internet é um ambiente instável. Você não sabe o que você tem ali. Se você tem hacker, se você tem alguém, um cracker, vamos dizer assim. Algum que pode roubar suas senhas. Se tem algum dispositivo que está roubando senhas. Então, é muito interessante você fazer a criptografia de dados. Que se chama criptografia assimétrica. Como vai funcionar, então, o nosso algoritmo de criptografia? Todos devem conhecer a tabela ASCII. A tabela ASCII nada mais é, quando você aperta, por exemplo, a letra G do seu teclado. O G minúsculo. O computador não entende a letra G. Ele entende o G minúsculo como o 103. Ou seja, é um código decimal. No caso, para o computador, ele é binário. Mas, é um código para cada letra, cada carácter. Você tem aqui as carinhas, o coração, o losango. Aqui, no caso, são os naipes. Tem vários símbolos. Qual que é o uso disso para a gente? Quando você faz um programa em C. E você manda imprimir, por exemplo, um %d de uma variável char. Você vai reparar que ele vai imprimir um número. Bom, se a variável é char, você tem que usar um %c para imprimir, ok? Então, você vai utilizar o %d. Nesse caso, ele vai imprimir o código ASCII do seu carácter, do que tiver naquela variável. Conseguiram entender isso, né? E agora, vamos então entender o algoritmo que vamos utilizar. Texto original. O carro do meu chefe é bonito. Esse vai ser a nossa frase original, que é o texto que a gente quer criptografar. A gente vai gerar o código ASCII de cada letra. O O maiúsculo é o 79. O C minúsculo é o 99. Vamos voltar lá na ASCII. O O maiúsculo é 79. Na tabela ASCII, O maiúsculo é 79. Aqui é Q, tá, pessoal? PQ é 81. Então, vamos gerar o código ASCII. Aqui faltou, do espaço, né? O espaço, ele tem um código ASCII. Não lembro se é o 0 ou se é o 10 aqui, ou o 9. Não lembro muito bem. Mas isso aí, não precisa a gente saber esse código ASCII. Então, ele vai gerar para cada carácter, ele vai gerar um código ASCII, ok? Em contrapartida, nós temos a nossa chave, que é a chave pública e a chave privada. A gente vai ter só uma chave só. Essa chave, ela é composta de caracteres e a gente vai ter 4 bytes. Ah, Gilberto, eu quero fazer uma chave, por exemplo, de 8 bytes. Eu posso fazer? Pode, sem problema algum. Você pode fazer de quantos bytes você quiser. 4 bytes significa que tem 4 caracteres. Mas se eu quiser colocar número? Não. Você vai colocar o algarismo. Você pode colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ao invés de A, B, C, D. Pode colocar, sem problema algum. Mas aí, a gente recomenda usar a chave como... Pode pôr letras, pode pôr caracteres, desde que exista na tabela ASCII, ok, pessoal? A gente vai converter essa chave, então, para os códigos ASCII. Aqui era D, tá? A, B, C, D. A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, D, D de dado, minúsculo. E a gente vai converter cada caracter dessa chave para o seu código ASCII, ok? Vamos ter, então, o A65, o B minúsculo 98 e assim por diante. E agora vem, vamos dizer assim, a mágica. A gente vai repetir essa tabela, esse código ASCII, né? Esses 4 valores aqui. Vamos entender. Aqui era char e aqui já passa a ser int. Consegue entender isso, né? A gente vai ter um vetor aqui de inteiros. E a gente vai repetir esses 4 valores aqui após, né? Repetir o código ASCII da chave até que a quantidade de valores seja igual ao número de caracteres do texto original. Por exemplo, nosso texto original tem, por exemplo, 10 letras. A gente vai fazer, vai repetir aqui esses 4 valores, na verdade, 4 vezes, ok? 3 vezes. Isso vai pegar os dois funílios da terceira vez. Consegue entender? Eu vou passar para o próximo slide que vocês já vão entender. O nosso código original, ele é 79, 99, 97, 114, 11, né? Então, a gente vai multiplicar a nossa chave primária. A nossa chave primária, não. Vamos multiplicar o código ASCII da nossa chave, ok? Repetido pelo código ASCII do texto original. Por exemplo, a primeira letra do texto original é o O maiúsculo, é o 79. Então, a gente vai multiplicar 79 pelo primeiro código da tabela ASCII, que é 65. 79 vezes 65 dá 5.135. Depois, 99 vezes 98, 98 é o segundo código da tabela A, da minha chave. E 99 é o da letra C aqui. Na verdade, era para ser do espaço, né, pessoal? Foi um erro aqui. Mas funciona do mesmo jeito. Então, eu vou fazer 99 vezes 98, que dá 9.702. E assim por diante. Este aqui, então, em azul, é o código criptografado. Por que ele é criptografado? Você consegue saber que letra que tem aqui? Não. Você não consegue saber. Ah, Gilberto, mas se eu ficar tentando multiplicação? Tá, você vai ficar tentando, mas a chance de você acertar o texto inteiro é muito pequena. Então, essa é a ideia, pessoal. A gente vai configurar uma chave, uma chave em char, ok? Para dificultar mesmo. E vamos configurar o texto original. Esse texto original, ele pode ser digitado pelo usuário, pode estar em um arquivo txt, né? Aí vai no momento do desenvolvimento. A gente pode colocar essas duas opções, informar o texto manualmente, ou importar um arquivo txt, né? Isso é independente. E a chave, ela vai ser definida no próprio código. De modo que você só consegue descriptografar um arquivo de texto, vamos dizer assim, usando o programa que você gerou, que você usou para gerar aquele arquivo. Então, você pode usar esse código, esse programa aqui, para guardar senhas suas, você pode usar esse código para fazer o envio de mensagens, né? Se você quer mandar um arquivo para uma pessoa, o arquivo é confidencial, você não quer que ninguém mais saiba, caso ocorra algum erro. E você pode fazer isso, você pode usar esse programa aqui para criptografar o código do texto dele, ok? É essa a ideia do código do nosso programa. Nós vamos, então, como eu já disse, criar o código fonte, eu já expliquei aqui como é o funcionamento. Vamos criar o código fonte, vamos testar esse código fonte, fazer a parte de testes, né? Com toda a engenharia de software, vamos fazer em cima dele. E, por fim, vamos gerar um arquivo executável dele e, assim, criar um instalador desse programa, para que você possa distribuir esse programa aos seus colegas. Se você é professor, se você é aluno também, sugira um trabalho desse para o seu professor. É algo muito interessante, assim, é trabalhoso, é, mas é muito interessante que você trabalhe diversos temas aqui, diversos tópicos, no mesmo trabalho. Claro, o professor tem que te dar um tempo aí bom para você trabalhar em cima disso. Nós vamos tentar fazer isso em três aulas. Caso não consigamos fazer em três aulas, a gente pega um pouquinho mais de aulas aí para frente, tá ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora, então, o código, né? Vamos iniciar a criação do código. Não vamos começar a codificar, vamos criar, assim, o int, vamos criar os menus, tá ok? Vamos organizar o código primeiro para depois partir para a programação, tá ok? Vamos lá, então. Bom, antes de começar o desenvolvimento do código, do menu e tudo mais, vou apresentar para vocês o seguinte, a estrutura do software. Criei uma pasta aqui no meu disco local, na unidade C, chamada Crypt, C-R-I-P-T, Crypt, de criptografia, ok? E é nessa pasta que a gente vai colocar todos os arquivos para instalar o software, ok? Quando a gente for instalar o software, ele vai instalar em C2.com.br. Cript. Se vocês não estão acostumados, geralmente a gente instala em arquivos de programas. Mas para ficar mais fácil, vamos instalar nessa pasta. Nessa pasta tem que existir todos os arquivos de uso do código. O arquivo de texto que a gente vai importar, que a gente vai exportar, o nosso .exe, algum ícone que a gente queira utilizar. Vamos lá, então, para o código, né? O seguinte, vou precisar fazer, vou informar aqui antes. Vou criar um, vou criar minha chave, né? Ela vai ser um char, chave, vou colocar ela toda em maiúscula, porque em maiúscula quer dizer que é uma constante, que é algo que eu só mudo aqui em cima, eu não modifico ele durante o código. Chave, ela vai ter um tamanho, não sei qual vai ser o tamanho da minha chave. E eu vou colocar como A maiúsculo B, C, D. Vou falar aqui, ó, int, tan, underline, chave, tem tamanho 4. A minha chave tem 4 bytes. E aqui eu coloco tan, chave, ok? Então, a minha chave vai ser esta, aquela chave de criptografia. Aconselho que vocês modifiquem essa chave aí, cada aluno faça uma chave diferente. Pode gerar aí, você tem uma boa combinação. Lembrando que, Gilberto, eu quero colocar uma chave, por exemplo, de 128 bits. 128 dividido por 8 bytes. A gente tem 16 caracteres para trabalhar. Então, a gente vai ter aí, ó, ABCD, E, F, G, H, I, J. Vai ter uma chave muito boa. E as chaves de 128 bits são utilizadas em protocolos HTTPS, FTPS, né, o SFTP, protocolos seguros. Então, nós vamos fazer aqui, ABCD. Aí, se eu quiser colocar uma chave de 16 bits, 16 bytes. Então, eu altero aqui, em vez de 4, eu coloco 16, ok? E vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma função aqui, que vai ser o nosso menu. VoidMenu. A gente não vai passar nada para ele, ele não vai retornar a nada. A gente vai simplesmente chamar esse menu. O menu, ele é composto de um while. E eu vou dar uma dica. Eu vi um pessoal pedindo ajuda. E eles fazem o seguinte. Coloca-se um do while. Do while, ok? E você coloca aqui o while. A opção que você estiver trabalhando, né, a opção for diferente de, por exemplo, 6. E quando o usuário digitar 6, ele sai do código. Não faça isso. Por quê? Se você fizer isso aqui, você vai ter que ficar forçando o valor. Você já reparou? Quando a pessoa digita, por exemplo, a opção 6. Aí, ele sai do case. Sai do while. Vou fazer uma coisa um pouco melhor aqui. Vou tirar esse do. Vou fazer um while simples. Em vez de opção diferente, alguma coisa, a gente põe assim, while 1. While 1 é um while infinito. Ele vai rodar até que você dê um break nele, ok? E aqui a gente vai colocar. Vou parar a aula aqui para a gente digitar a coisa rápida. Coloquei aqui no começo um System CLS. O System CLS, ele limpa a tela. Toda vez que o menu for recarregado, ele não vai ficar descendo no prompt. Ele vai sempre limpar a tela e escreve o menu. Limpa a tela e escreve o menu. Então, eu coloquei o System CLS para isso. Aqui a gente vai exibir criptografia de dados. Um, criptografar mensagem. Dois, receber arquivo. Esse arquivo está criptografado. E três, sair. A gente vai pedir aqui, informe a opção desejada. Vai pegar a opção. Vamos declarar aqui, então, um int opção. Vou capturar aqui pelo scanf. Vou fazer um setbuff SD in null, né? Que é para limpar o buffer do teclado. E vou fazer um switch aqui, ó. Ou com a opção que eu peguei. Case 1, a gente vai fazer alguma coisa. Case 2, a gente vai receber um arquivo, né? Já estou até colocando uma função aqui para receber o arquivo, a chamada. Vou colocar aqui também a função criptografar. A gente vai chamar essa função e ela vai se virar para criptografar. O que tiver que fazer, ela faz por lá, ok? Receber arquivo. Eu estou limpando a tela aqui também quando eu recebo o arquivo. Vou limpar a tela também quando eu for exibir o menu de criptografia. Se a pessoa digitar 3, a gente põe finalizando, system pause. E aqui que vem jogado o negócio. A gente põe assim, exit 0. Exit 0, ele mata o código. E o padrão, né? Caso a pessoa digite algo diferente de 1, 2 ou 3, ele vai a opção inválida, tenta novamente. Vou chamar aqui, então, a função menu. Não vou passar nada. E vou compilar só para a gente ver. Ele deu aqui, então, chave, deu erro. Ele falou aqui. Ah, as funções não estão declaradas. Vou criar um void aqui. Recebe arquivo. Vou criar um void criptografar. Ah, sim. É... Eu não posso fazer isso aqui não, pessoal. Eu estou colocando o tamanho da chave e eu já ponho aqui a BCD. É... Vou fazer ao contrário. Vou colocar assim. Recebe a BCD. E depois eu peço o tamanho da chave. E eu vou pegar o tamanho da chave utilizando um strlen. Passando o chave. Temos que incluir a biblioteca, então. Include string.h. Ok. O tan chave, então, já vai ter automaticamente o tamanho da chave. Ok? Para a gente não ter que ficar chamando strlen-chave toda hora. É... E aqui eu não preciso mais colocar esse tamanho. Eu só falo que ele é um vetor e recebe a BCD. Vou colocar um comentário aqui. É... Configuração da chave para criptografia. Vou colocar aqui. Vou colocar uns traços aqui para indicar que terminou a configuração. A configuração da chave são só essas duas linhas. É... Não é recebe arquivo. É receber arquivo que eu coloquei lá. Ok? Vou compilar para ver, então. Está pronto, então, o nosso menu aqui. Criptografar mensagem. 2. Receber arquivo. 3. Saí. Se eu colocar 1, ele não vai fazer nada. Se eu colocar 2, ele não vai fazer nada, né? Agora, se eu colocar 3, ele põe finalizando. Técnica. Pressiona qualquer tecla para continuar. Pronto. Funcionou muito bacana o nosso menu. Vocês viram que eu só precisei de um AL1. Não precisei de fazer conta nenhuma. Forçar nada aqui. O Exit 0, ele dá conta de parar o loop. Ok? E o nosso menu é este. O nosso código vai ser isto aqui. Tá ok, pessoal? A primeira aula é isso, tá? Nós apresentamos o código. Apresentamos como vai funcionar a criptografia. Espero que vocês tenham gostado da ideia. E gostaria que vocês comentassem no vídeo. Me mandassem-mail. O que vocês gostariam que o código também pudesse fazer. Dar uma ideia para a gente. Porque, como eu digo sempre. Vocês que ditam o ritmo do curso. Eu parei a sequência de aulas. Que a gente estava fazendo sobre estruturas de dados. E resolvi fazer esta sequência de aulas. Atendendo os pedidos de vocês. Ok? Até a próxima aula, então. Na próxima aula, nós vamos começar a programação. Vamos desenvolver aqui funções. Receber arquivo, né? Conversão da chave para a ASCII. Ok? Gostaria de dizer que, por ser uma sequência muito importante de aulas. Elas terão um tempo de postagem menor. Geralmente eu posto uma aula por semana. Geralmente na terça ou na quarta-feira. E eu vou ver se eu consigo postar duas por semana. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.